Faltando apenas quatro dias para começar o ano letivo, os pais dos alunos da escola estadual Maria Luíza de Oliveira, que fica no setor aeroporto, foram surpreendidos com a notícia de que ela seria fechada e que os estudantes seriam remanejados para outros colégios. Todo mundo preparando para trazer os alunos para a escola e os dois servidores da Secretaria de Educação chegou aqui e falou, a escola estava fechada e foi uma reunião rápida, sem nenhuma discussão. A escola atende alunos com necessidades especiais e estudantes regulares há 22 anos, com turmas que vão até o nono ano. No total, 89 crianças estudavam aqui. Alguns pais, como o senhor Joaquim, conseguiram matricular a filha em outra escola, bem mais longe de onde eles moram. A Roseli, que também é mãe de aluno, que estudava aqui há três anos, lamenta o fechamento da escola e reclama que muitos pais não conseguiram vagas ainda. A justificativa de que a escola tem poucos alunos é uma justificativa inválida, porque na verdade nós descobrimos que essa escola não está cadestrada no 0800. Então, como as pessoas vão se informar de que existe essa escola, se quando ela vai fazer a matrícula no 0800, não existe essa escola? Alunos sem local para estudarem, professores e funcionários da escola sem saber qual será o destino deles. Eles também receberam a notícia depois do recesso escolar e estão sendo transferidos para outras unidades. Antes, funcionários saíram daqui, foram para outra escola, não deu certo também, por algum motivo ou outro. E tem uns que não têm vaga, então a gente gostaria que a escola continuasse, pelo menos o seguinte, para a gente até conseguir organizar tudo. Mesmo com a escola funcionando sem muitas condições de estrutura e precisando de uma reforma, os pais entraram com uma ação no Ministério Público Estadual para que o fechamento seja indeferido. Estamos aguardando o resultado e esperamos que a gente consiga o deferimento do juiz a nosso favor.